Pra sorrir! Eu escovo o dente! Meu Deus, mais um comercial de pasta de dente! Sorriso, sorriso, isso, alegria! Escovo o dente! Essa pasta de dente vem com o aplicativo que manda um Twitter dizendo que a pessoa acabou de escovar os dentes. Sorriso, sorriso, isso, alegria! Escovo o dente! O diretor depois vai falar que o conceito é ser interativo, se reinventar, se transformar, que o comercial tem um clima contemporâneo. Ah, meu Deus, como eles conseguem falar a mesma coisa há 20 anos? Já sorria! Puta, caramba! Eu escovo o dente! Ai, como o mundo era perfeito quando só havia aquela pasta colinos, branca, que endurecia se você deixasse ela destampada. Essas pessoas não vão nem entrar no comercial, eles não têm o perfil da agência. Eles vão escolher o garoto do chroma key. Ai, eu preciso falar com o garoto do chroma key. Garoto do chroma key, me ouve! Presta atenção, garoto do chroma key! Sai daqui, some, foge! Aproveita a sua vida de uma forma mais digna! Não deixa se enganar por essas propagandas! Com o tempo você vai achar que é importante comprar a pasta de dente da moda, usar a roupa da moda, o carro mais moderno. Sai daqui! Presta atenção! O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho, vai reduzir as ilusões à pó. Não escova o dente! Sai daqui! Ai, eu acho que eu tô muito nervoso, eu preciso relaxar um pouco. Vai sorrir! Sorriso, sorriso, isso! Alegria! Puta que pariu. Alegria!